Você tem ou já teve relacionamento afetivo dentro do terreiro? Conhece alguém que tem caso dentro do terreiro? Porque hoje o vídeo é sobre este assunto. Este é o curso que mais está transformando a vida das pessoas. Autoconhecimento e firmezas 2018. Pessoal me pergunta por que fazer um curso de autoconhecimento? E o que autoconhecimento tem a ver com a humana? Tem tudo. Melhorar a sua energia, melhorar o seu espírito para se conectar com os nossos sagrados orixás através das forças da natureza. Fazer firmezas como fazerem aulas práticas. E só o aluno Umbanda e Boa tem WhatsApp direto com o professor. Isso tudo é carinho e respeito a você, aluno. É aqui no Umbanda e Boa. O curso Umbanda e Boa de autoconhecimento começa agora sábado, dia 2. Um curso feito em 13 aulas apenas para você aprender e ter a sua introdução na nossa sagrada religião de Umbanda. Me dê a honra de ser o seu professor. Autoconhecimento e firmezas 2018. Venha e sinta a transformação na sua vida também. Um salve com muita alegria, família Umbanda e Boa. Estamos novamente de volta infalivelmente todas as semanas trazendo assuntos de Umbanda e espiritualidade. Peço a você que deseja deixe o seu like. Não deixe de compartilhar este vídeo e também não deixe de comentar no YouTube e nos acompanhar no Facebook e no Instagram. Bom galera, hoje o vídeo tem muita coisa para falar, mas é um tema que é muito solicitado através dos tempos. Todos esses anos de Umbanda e Boa eu sempre recebi pedidos para falar se é possível, como é que funciona, se é permitido, se não é, relacionamento, caso dentro do terreiro, como é que isso funciona. E hoje a gente vai sintetizar isso dentro de um grande vídeo. A gente tem que dividir em muitas categorias, porque você vai ter casos de pessoas que namoram, que pertencem ao mesmo terreiro, de pessoas que já são casadas, que frequentam e trabalham dentro do mesmo terreiro. E também tem aqueles casos esparços de pessoas que têm casos umas com as outras dentro do terreiro. E casos mais complicados, que é quando o filho de fé passa a ter um caso ou um relacionamento com a mãe de santo ou o pai de santo, e a filha de fé passa a ter um relacionamento com o pai ou a mãe de santo. E a gente vai tentar abordar tudo isso dentro de um pacote só, dentro deste vídeo. Para começar, galera, vamos falar daquilo que é mais tradicional, que é mais comum. É permitido namorar, você ter um namorado, um casal de namorados, pertencer ao mesmo terreiro, pertencer a uma corrente mediúnica? E a resposta é sim. E isso vale tanto para casais de namorados, quanto para casais casados. Não vejo problema algum em pessoas que têm relacionamento, frequentar o mesmo terreiro, ser cambones, ou participar ambos da corrente mediúnica, ou um como Cambone e o outro na corrente. Não vejo nenhum problema. Existem sim muitas lendas urbanas que se diz que isso é um casal. Se um trabalhar, o outro não poderá trabalhar. Eu já recebi muito relato. Infelizmente, recebi muito relato desse tipo, que isso desestruturaria a corrente mediúnica. Nossa, gente, como as pessoas têm uma capacidade imensa de inventar coisas. A minha pergunta para você é muito simples. Que mal, que dano um casal ou duas pessoas que têm um relacionamento pode causar ao terreiro, participando da corrente mediúnica, participando da casa em qualquer nível? Eu quero que você reflita, eu quero que você pense. Porque, velho, de verdade eu não consigo encontrar uma situação. A situação que as pessoas normalmente querem se referir é que se houver um atrito entre esse casal, entre essas pessoas, ou em qualquer nível, em qualquer âmbito que eles brigam, porque um casal, por normalmente estar muito tempo juntos, com quem você fica muito tempo junto, existe a diferença, a discussão, a desavença natural. Então as pessoas falam que se esses casais brigarem e forem para a corrente, que essa energia negativa pode abalar, pode desestruturar a corrente mediúnica. Olha, eu até entendo o seu ponto de vista, isso tem sim algum fundamento. Mas eu pergunto para você, é só casal que tem esse problema? Se o cara, por exemplo, a mulher dele não é nem umbandista, ela não vai nem no terreiro, mas ele briga, ele vai sozinho para o terreiro, ele vai sozinho para a corrente mediúnica, ele não vai trazer problema da mesma forma? São essas coisas que eu quero que vocês raciocinem. A Umbanda tem muita lenda urbana, a Umbanda de Boa a gente brinca muito, lendas urbanas da nossa Umbanda. Essa é mais uma. A única coisa que eu peço não é só para casais, mas para qualquer filho de fé que trabalha dentro do terreiro, em qualquer nível, seja cambone, seja médium, seja ogã, até mesmo os pais de santo, que quando a gente for colocar o pé no congá para o trabalho espiritual, que a gente se livre, a gente não tem, que nem eu quando eu entro no congá, quando eu entro no terreiro, para o trabalho espiritual, eu não sou mais um macho. Eu sou um instrumento, eu sou um líder, eu sou um responsável. Sim, mas eu não tenho direitos, eu não tenho direito nem sequer de permitir que meus problemas interfiram na minha mente, no meu coração e na minha energia, porque isso certamente vai abalar o meu trabalho espiritual na casa. Isso vale para mim, que sou sacerdote, vale para você também, que é médium. Então, se vocês brigarem, se o casal eventualmente brigar, seja o caso que os dois vão ao terreiro, ou apenas um deles, eu peço, meu filho, que você deixe todas as suas tristezas, mágoas e preocupações para fora da porta do terreiro. Trabalhe espiritualmente, que quando você se dedica espiritualmente, a espiritualidade, através da misericórdia divina, vai ajudar a atenuar os seus problemas e também pode até ser que eles se dissipem por completo, porque você está prestando a caridade, sendo um instrumento para que a caridade possa acontecer. Então, não tem nada a ver com o casal, é para todo mundo isso, tá? Equilíbrio emocional, antes de entrar numa corrente mediúnica, antes de entrar num trabalho espiritual, é fundamental. Vamos lá! Daí tem a história dos casinhos dentro do terreiro. Ah, o cara sai com a menina, a menina sai com o cara, ou seja o que for, as pessoas uma saem com a outra. Tem problema isso? Aí eu vou falar como um sacerdote, como um dirigente, como um pai de santo, eu vou falar com você agora. Eu não vejo problema desde que... Número 1, isso não abale nada dentro do terreiro e não aconteça nem de forma mais simples, mais comum, dentro do terreiro. Eu não admito gente que não tem relacionamento, chegar, ficar dando beijinho, dando selinho. Eu acho que isso é falta de respeito para como o sagrado. Então, isso deve acontecer completamente fora do terreiro. Todo mundo tem livre-arbítrio, a maioria das pessoas que frequentam o terreiro que são maiores de idade. Eu acho que todo mundo deve ter o mínimo de noção do que está fazendo de sua vida. Mas eu não admito que essas coisas aconteçam dentro do terreiro. Se você é namorado, se você é casado. Poxa, Marcio, você é muito quadrado. Sou? Sim. Sou mesmo, muito. Sou retrógrado, sou conservador, sou quadrado. Põe o nome que você quiser. Dentro do terreiro, terreiro é sagrado. Respeito ao sagrado. Eu bato nisso há muito tempo. Respeito ao sagrado em primeiro lugar. Então, assim, tendo respeito ao sagrado e não fazendo nada dentro do terreiro, já está ótimo. Agora, a segunda colocação referente às pessoas que têm casos é quando isso abala o trabalho espiritual dessas pessoas dentro do terreiro. E isso, infelizmente, acontece muito. É muito frequente. Começam a sair sem nenhum compromisso. Eu não tenho nada a ver com isso. Só que o que acontece? Uma das partes acaba, sei lá, se apaixonando, se envolvendo com mais profundidade e a outra parte não quer nadar. Aí aquela pessoa que se envolveu demais, que se entregou mais, que se apaixonou, ela tem a sua energia, todo o seu emocional entra em desequilíbrio e, por consequente, a energia deste médium, desta médium, também vai entrar em desequilíbrio. E aí ela vai começar a render menos e passa a ter problemas de incorporação, problemas de atendimento de sua entidade, começa a sair do terreiro carregada. Por quê? Porque ela não está entrando na corrente mediúnica em equilíbrio. Na contrapartida, a pessoa que não quer nada, que para ela foi uma coisa sem compromisso, como em tese havia sido combinado, ela se sente perseguida, se sente sem paz, se sente irritada por aquela situação, de ter aquela pessoa sufocando ela, querendo atenção, querendo satisfação dela. E isso também vai abalar o trabalho espiritual e mediúnico desta pessoa dentro do terreiro. E você sabe o que acaba acontecendo? Você sabe? Normalmente, uma das partes vai deixar o terreiro. Não tem nada a ver com o terreiro, não tem nada a ver com o pai de santo, não tem nada a ver com a umbanda, mas quem paga o pato? Quem paga o pato é a umbanda, quem paga o pato é o pai de santo, quem paga o pato é o terreiro. Olha, gente, você pode concordar ou discordar de mim, você tem livre arbítrio e tem direito, mas essa minha opinião não é uma coisa que eu falo somente da boca para fora, estou falando por experiência. Lembrando também que essa história de um casal que entra em crise, um dos componentes desse casal deixar o terreiro, é comum até em casais casados e namorados. Se termina o namoro, normalmente acontecem problemas, uma das partes deixa o terreiro. Se são casados por algum motivo, se separam, também é comum uma das partes deixar o terreiro. E aí eu falo para vocês, eu fico muito irritado, o que a religião tem a ver com isso? Fala para mim, meu filho, o que uma coisa tem a ver com a outra? Ah, mas eu não consigo ir para o terreiro e ficar olhando para ele, a presença dele me irrita. Mas será que quando a gente vai para o terreiro é para a gente sublimar, é para a gente ser melhor, para a gente estar acima desses sentimentos, dessas emoções terrenas? Será que não é isso? Parece que as pessoas confundem tudo na Umbanda. E daí a pessoa perde, muitas vezes, um caminho maravilhoso dentro da Umbanda, dentro daquele terreiro, simplesmente por um problema de ordem pessoal, de ordem emocional. E é complicado, né? Eu acho absurdo isso. E parabéns que eu também tenho conhecimento de casais que se separaram, que terminaram o namoro ou que tiveram casos dentro do terreiro e que não permitiram que essas coisas interferissem na jornada que essas pessoas têm dentro da Umbanda. Parabéns a essas pessoas. Infelizmente, são em muito menor quantidade, mas elas também existem. Agora, meu irmãozinho, acho que deu para fechar essa história de casais, casais, de casos, namorados, casados. Não tem problema nenhum. Só se prepara antes, se equilibra antes de entrar para o trabalho espiritual e não deixe que problemas emocionais afetem seu trabalho mediúnico, seu trabalho espiritual. Mas agora vem o ponto alto do nosso vídeo de hoje. A situação de filho de fé se envolver com o pai de santo, mãe de santo. Filha de fé se envolver com o pai de santo, mãe de santo. É bacana isso? Olha, meu filho, eu falo para você. Isso realmente é uma história muito complicada e delicada. E vai caber ao pai de santo, a mãe de santo, ao dirigente, ao sacerdote, à sacerdotisa, a saber conduzir uma situação dessas. Já dizia Chico Xavier que você não escolhe quem você vai amar, mas você pode escolher com quem você vai se relacionar. Isso é um tema para um vídeo grande que eu estou preparando faz tempo também. Então, é o seguinte, se realmente vocês se apaixonaram, a mãe de santo e o filho de fé, ou o pai de santo e a filha de fé, ou seja, o casal que for, se vocês se apaixonaram, eu não vejo problema nenhum desde que todo o respeito ao sagrado seja mantido. Porque se não tiver respeito, se o próprio pai de santo, a mãe de santo não tiver respeito, então o que vai acontecer com o terreiro? Eu vou dar um exemplo para você. Eu quero dividir com vocês uma história. E eu gosto muito de falar com relação às minhas próprias experiências. Por que isso? Porque da minha vida eu posso falar, eu vivi, não estou falando de coisas que eu ouvi falar. Mas quando eu me separei, no mês de abril de 2014, eu tomei para mim que eu ia ficar seis meses na moita. Por quê? Quer dizer, Marcio, que você não saiu com ninguém? Não, eu saí sim, saí com pessoas. Primeiro, não eram pessoas do terreiro. Segundo, ninguém sabia onde eu estava. Eu estava me relacionando com amigos antigos, amigos de muito tempo, amigos de faculdade. Eu estava saindo com esta galera para justamente não colocar o nome da Umbanda ou o meu próprio nome, ou o nome do meu terreiro na Berlinda. Só que, entretanto, eu tinha um certo interesse numa filha de fé da casa. Só que eu falei, não, eu vou respeitar esses seis meses porque se eu sair de um relacionamento e se vai emendar outro, o pessoal vai falar o quê? Esse pai de santo é doido. Curiosamente, quando eu fui conversar, os primeiros contatos com a minha atual mulher, com a minha atual namorada, Adriana, eu cheguei para ela e falei assim, e você, como é que está? Eu já estava querendo emendar, isso fora do terreiro, eu estava querendo emendar uma coisa para convidá-la para sair. Ela falou, não, eu estou super feliz, eu estou saindo com o namorado no meu tempo de adolescência. Ah, eu estou muito feliz. Nossa, com um balde de água gelada. Mas assim, tratar o assunto de forma respeitosa, fora do terreiro, não misturando, esses primeiros contatos foi com quatro meses que eu estava separado e era só conversa, não tinha a menor cabimento. E realmente eu consegui cumprir os meus seis meses, porque daí somente no mês de outubro é que eu saí com a Adriana pela primeira vez, porque daí não deu certo esse relacionamento e ela veio conversar comigo. E tudo isso aconteceu fora do terreiro. E no dia do trabalho espiritual, eu sou o pai pequeno da casa, ela é filha de fé da casa. E eu, dentro do terreiro, eu a trato como uma filha de fé, inclusive estou à disposição dela para as necessidades que ela tem, assim como ela deverá me tratar como o pai pequeno da casa. É claro, ela chega, eu dou um selinho, a gente tem uma vida quase que casado hoje. Mas assim, nunca na frente das outras pessoas, nunca em público, tudo com muito, muito, muito respeito. E o nosso relacionamento já está caminhando para quatro anos. Aí eu pergunto para você, o que é o alvo da minha crítica neste vídeo? É isso que eu falei, se duas pessoas se apaixonam, você não escolhe por quem você vai se apaixonar, você não escolhe quem você vai amar, mas você pode controlar tudo o que vai acontecer neste relacionamento e como você vai conduzir tudo isso. Isto sim, está sob o seu controle. O que eu não posso aceitar é o que eu já vi muito, com muita tristeza, eu falo isso, de pai de santo que está separado, que está sozinho e começa a sair com o filho e filha de fé da casa e de repente esse filho e filha de fé passa a ter um status diferente dentro da casa. Muitos são, digamos assim, promovidos a pais e mães pequenos sem ter a menor capacidade e condição para isso. Essa pessoa, por exemplo, a pessoa que se relaciona com o pai e com a mãe de santo, que é o filho de fé, começa a acreditar que tem poderes porque está se relacionando com o pai de santo, com a mãe de santo, e começa a querer botar ordem no terreiro, começa a desfazer dos companheiros, dos irmãos de fé. Aí, gente, aí é o fim da picada. Isso que eu estou falando é de casos admitidos publicamente. E tem uns casos que não são admitidos publicamente, que é pior ainda de, às vezes, pais e mães de santo que são casados e estão tendo relacionamentos, estão tendo casos com filhos dentro do terreiro. E mesmo assim, começa a haver o quê? Um desequilíbrio, não somente de controle, de punho do pai de santo, que ele perde o controle, porque ele passa a não ter moral para falar, as pessoas não o escutam mais, ele não tem moral para falar, ele não tem postura, ele não tem autoridade, se ele se predispõe a fazer situações desse tipo com filhos de fé da casa, então ele não merece respeito. E daí a pessoa chega e fala, ah, mas você tira a autoridade, quem tira a autoridade, quem dá? Ninguém tira a autoridade e ninguém dá a autoridade. A autoridade é você quem mostra isso. E o que você tem feito, meu irmão pai de santo, minha irmã mãe de santo? Você tem se dado ao respeito? E eu já ouvi muita coisa, é quem manda no terreiro seu, quem não está contente, quem vai embora? Agora, numa posição dessa, numa postura dessa que você está assumindo, você acha que a espiritualidade está de acordo com você? Você acha que você manda em alguma coisa mesmo? Ou será que o poder que você tem veio do alto, veio da espiritualidade? Então quer dizer que se você passa a estar dissonante da espiritualidade, ou seja, se você se afasta da espiritualidade, o que vai ser do seu terreiro? Quero deixar uma coisa muito, muito claro. Eu não sou contra pai de santo e mãe de santo se apaixonar por filhos do terreiro. Se forem casados, eu vou pedir, meu filho, separe-se de um tempo para depois iniciar um relacionamento, se o sentimento for verdadeiro. Agora, se for só para ter um prazer efêmero, uma coisinha rápida, velho, pelo amor de Deus, se você tem problema e você não consegue, vai procurar gente fora do terreiro. E tente não macular o nome da Umbanda, tente não macular o nome do seu terreiro, tente não colocar o seu próprio nome na lama. Isso eu pego muito no pé. Sem dizer que eu já vi casos de pai de santo que quer sair com todas as filhas do terreiro. E já vi falar de mãe de santo também, que passa o rodo geral em todos os filhos do terreiro. Sabe gente, essa falta de comportamento, essa falta de equilíbrio, isso não é próprio de um sacerdote, de um pai de santo, de uma mãe de santo. Independente do que, pai de santo e mãe de santo, somos líderes espirituais, somos a conexão da espiritualidade com o plano terreno em nossos terreiros. Se esse instrumento não está servindo adequadamente à espiritualidade, não está se prestando a fazer as coisas com respeito, com carinho, para que serve esse instrumento? Por que a espiritualidade vai se valer? E se você começa a andar em um caminho muito torto, meu irmão pai de santo, minha irmã mãe de santo, eu vou perguntar a você, você acha que um bada não vai atacar a sua cabeça? Pai de santo e mãe de santo já são atacados assim, fazendo tudo direitinho, sendo um santo. Nós já somos atacados por sermos a peça-chave de um terreiro, o líder, a autoridade maior dentro de um terreiro. Já somos muito perseguidos. Você começa a fazer as coisas erradas, começa a abrir portas, abrir frestas para que a espiritualidade negativa entre. O que vai ser de você, meu irmão? O que vai ser de você, minha irmã? Eu já tive, assim, de forma reservada, pais e mães de santo que falam, poxa, cara, eu não consigo, acho que eu tenho um problema. Meu irmão vai se tratar. Se somente o atendimento e a atuação da espiritualidade na sua vida não está sendo suficiente para manter você livre desse tipo de problema, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, vá fazer uma avaliação, procure um profissional que possa te ajudar. O que você não pode é colocar o nome da Umbanda, que nada tem a ver com os seus problemas terrenos e mudanos, na lama. Você não pode pôr o nome do seu terreiro na lama e nem colocar a sua coroa de pai de santo também jogar no lixo. É isso que eu peço aos meus irmãos, pais e mães de santo. Gente, respeita o sagrado equilíbrio. Eu falo que ser pai de santo, muitas vezes, é um caminho muito solitário. Por quê? Porque, claro, eu tenho vontades, eu tenho desejos, mas eu sei que eu não posso fazer. Eu sei que eu tenho limitações, eu sei que eu tenho um nome azelar. Imagine um Márcio e um Bande Boa. Não que eu seja a última bolacha de pacote, de forma nenhuma, mas eu coloco todos os meus irmãos. Paulo Ludogero, Adélio Simões, Alan Barbieri, todo mundo que fala publicamente na Umbanda. Você ia gostar de ver qualquer um de nós caído de bêbado em algum lugar? Acho que não. Você ia gostar de ver a gente saindo com duas, três mulheres, ou seja, duas, três pessoas diferentes. Eu acho que você iria colocar a nossa reputação em questionamento. Você ia questionar a nossa idoneidade. Então, eu acho que se a gente quer que a Umbanda cresça, se a gente quer dar o exemplo e o testemunho de uma Umbanda maior, de uma Umbanda de luz, de glória e de milagre, que é isso que essa religião é, a religião de milagre todo dia. Se a gente quer fazer isso, meus irmãos, pais e irmãs de santo, a primeira coisa, nós temos que nos dar ao respeito. Nós temos e podemos nos apaixonar. Nós não podemos fazer nada com irresponsabilidade. Nós temos que ser responsáveis pelo nome da nossa sagrada religião. E galera, era o vídeo de hoje. Só gratidão por tudo que vocês nos outorgam. Se você não deixou o like no começo, deixa o like agora. Clica no joinha, se dá dando a uma força para o Umbanda de boa. Compartilhe esse vídeo com todo mundo. Eu falei a minha verdade que veio do coração. Eu não sou, nem eu, nem o Sombra. Umbanda de boa, a gente não fala em nome da Umbanda. A gente fala, assim, pelo nosso trabalho. Mas a gente quer, sim, o melhor da Umbanda, de uma Umbanda mais limpa, mais organizada, de uma Umbanda mais de luz. É isso só que a gente quer. Então, compartilha com todo mundo. Faz esse vídeo rodar o mundo. E não deixe de comentar aqui no YouTube. Também não deixe de se inscrever aqui. clica no botão vermelho, clica no sininho, você se inscreve, ajuda o canal a crescer e vai receber sempre as atualizações de quando houver vídeo novo aqui no canal. Galera, também não deixe de nos acompanhar, não só no YouTube, mas também via Instagram e Facebook. Entra no nosso Facebook e curta a nossa página. Entre no nosso Instagram e passe a nos seguir. E você sabe o que eu quero, meu filho? Você sabe? Eu quero que você fique de boa. Peço ao meu pai Oxalá nesse momento. Pai, abençoa todos os militantes da Umbanda, todos os umbandistas, filhos de fé, pais e mães de santo. Pai, derrama sobre eles todos a sua energia de fé, a sua energia de correção, a sua energia de respeito, meu pai. Que todos nós umbandistas possamos entender a responsabilidade que carregamos ao entrar numa religião de tanta bênção e poder como é a Umbanda. Que nós possamos ser exemplos, possamos ser testemunhos vivos dos milagres que esta religião proporciona às nossas próprias vidas e a vida de tantas pessoas necessitadas que se socorreram na força espiritual das linhas de trabalho umbandistas. Pai, dai a nós todos a força, a coragem, a determinação para que a gente possa vencer o nosso lado negativo, os nossos defeitos e vícios, que as nossas qualidades e virtudes sejam fortalecidas e que desta forma nós possamos garantir o merecimento para alcançar todas as bênçãos de saúde, proteção, paz, luz e prosperidade. Que o Shalá abençoe a todos nós. E até a próxima! Música 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 Música